E aí, minha paciente, deixa eu te falar, acabei de ver o exame, é, deu positivo. Bom dia, pessoal. Hoje é dia de vlog, né? Vamos fazer um churrasquinho. A Jaquelinha tá lá ainda deitada, vai levantar daqui a pouco pra ajudar a minha mãe ali a ajeitar o churrasco. Aí tô aqui indo com o meu pai fazer a compra das carnes aqui, né? Pra gente queimar uma carne hoje, vocês vão acompanhar a gente aí, tá bom? No nosso churrasquinho hoje, no final de semana. O sapatão e lá, o Santana, chega pra cá, vai, ei, minha paciente, deixa eu te falar, acabei de ver o exame, é, deu positivo. Vai ter que trazer o bumbum para regular, relaxar, vou dar um jeito. pô, ó, levantando, ó, ó, a cara, ó, a cara de sono, ó, a cara de sono, a cara de sono, cadê, 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 ela aqui. Ó a cara de sono. Bora, meu, levanta pra cuspir. é assim ó, bem humilde, tô vendo o Tayron de cigano, ó, bem humilde gente, teirazinhas, banquinho, daqui a pouco a gente começa, os preparativos já foram feitos, daqui a pouco a churrasqueira vai tá funcionando aí, carne pra sal, sentiuzinho lá, olha, olha, a gente vai fazer um vlog mostrando a quem a gente mora, meus amores, só agora que consegui chegar aqui no churrasco, eu tava respondendo vocês, aí tomei um banho, agora tô aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da nosso churrasco mais, né, que eu já mostrei vocês, eu tava lá dentro, respondendo vocês nos comentários no Instagram, no Face, no canal, viu, vou mostrar aqui pra vocês aqui, vou fazer o prato dele aqui pra ele comer, tá bom, então sol, minha princesinha ali, tô vendendo uma irmã, viu, quem quiser comprar aí minha irmã aí ou levar de graça aí, ó, tá solteira, viu, tá aí à disposição, ó. A Ângela aí, ó, faça sua propaganda aí, Ângela, você tá procurando namorada? Tô solteira, carente, atrás de um homem, trabalhador, se espero, aí, os chicletinhos que estiverem disponíveis aí, aí a gatinha aí, ó, pode carregar, viu, eu vou botar aí, ó, o perfil dela no Facebook aí, ó, eu vou rir dançando, ó, a rocha, mamãe, Cadê você, meu bem, cachorrão, gostosão? Carambola lá atrás É isso aí, isso aí é coisas básicas que a gente faz no final de semana, né, um churrasquinho aqui entre família, né, coisa pouca, só mesmo pra não passar em branco no final de semana. Só mesmo pra engordar mais um pouquinho. É, engordar mais, mas tá uma delícia, né, e essa hora é a hora do beijo. Vamos para a hora do beijo. Vamos esperar a hora do beijo, né, o beijo vai para... É, o beijo vai para Bruna de Paula de Paula, beijo Bruna de Paula de Paula, tá bom, muito obrigada pelo carinho, continuou compartilhando, curtindo nossos vídeos, comentando, assistindo todos os vídeos pro sorteio, viu, não esqueçam. O beijo também vai para Elane Nascimento, ela é de Alagoas, ela falou, vem pra Alagoas, casal de crentinho, te vai, viu, ó, eu fico convidando, não, então, beijo Elane Nascimento, tá bom, beijo pra todo mundo de Alagoas. Boas, tá certo? Continue curtindo, assistindo os vídeos, tá bom? É isso aí. O beijo também vai para Emily Todelo. Emily Todelo. Beijo, Lidona. Continue também igual o pessoal, curtindo, assistindo, e fica ligadinha nos vídeos aí, que a gente não vai dizer qual é o vídeo que a gente vai fazer perguntas, né, vocês têm que adivinhar quando a gente fizer as perguntas na live. O beijo também vai para Maria Letícia Rodrigues, ela é do Rio Grande do Sul, tá bom, gente? Maria Letícia Rodrigues. Beijo, Maria Letícia. Beijo, beijo, Rio Grande do Sul. A galera toda é do Rio Grande do Sul, tá bom? Muito obrigada pelo carinho também. Continue também assistindo, convida a família para curtir o casal de crentinho e se inscrever no casal de crentinho, tá bom? É isso aí. E o último beijo é para Jennifer Rodrigues. Beijo, Jennifer Rodrigues. Todas essas pessoas que eu falei, sempre estão falando com a gente no Instagram, no direct, nas mensagens, comentando as fotos que a gente posta no Facebook. Então, muito obrigada, eu estou sempre respondendo vocês lá e vou continuar respondendo. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, quiserem seguir a gente, segue aí sempre as redes sociais da gente. A página no Facebook e no Instagram também para vocês estarem seguindo a gente. Aí vai no direct e conversa com a gente, que a gente sempre responde ali no mensagem, tá bom? A gente sempre está respondendo essas duas redes sociais, tá bom? Beijo, beijo. Beijo e até a próxima. Tchau. E aí Minha paciente, deixa eu te falar, acabei de ver o exame, é, deu positivo. Vai ter que trazer o bumbum para regular, relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo. Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado, tá descendo. Tchau.